Ô mano, eu fiquei fã de você, da vez que você montou num jegue na cidade de Porta Folha, eu virei fã! Era umas brincadeiras, mas muito bacana, pra descontrair. Eu dei uma voltinha mesmo no Jirico lá, rapaz, e põe a resenha. O forró aqui em Porta Folha acabou agora, viu? Vamos tomar um semana! Aqui o Chico Abistala! Show papai! Show papai, valeu, valeu! Show papai! Show papai!